A CIDADE NO BRASIL 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 Olha! Vou tá! Vamos lá... Quem está aqui! ?! Brávô! Uhul! Você trabalha meu trabalho. O que é que é que é que é? Obrigado. Tchau, tchau, tchau. O que você vê? Não, não, não. Vamos, vamos, vamos. Vamos! 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 Obrigado! Vocês são certo! Como um dois mulheres! Têvês, não pôs mais e não quer dizer, não sei! Brávô, Têvês, brávô! Brávô, raphechada, brávô! Têvês, brávô, góriu, brávô! Pou muito bom! Pou muito bom! E o que você está fazendo, não vai fazer! Pou muito bom! Pou muito bom!